Aí, ouve lá o animal! Eu tenho que matar com as mãos, caralho! Eu não posso matar assim, senão eu não ganho força! Eu tava com a mão, meu! A sério! Vou ser bem! E portas! Coalho, o que Absolumento? Não. A CIDADE NO BRASIL Quero que eu estou vendo Agora de campo A CIDADE NO BRASIL Ai, ovo! Caca de tableta! Ah, isso é a cigana, avalhada! Ah, cavalo! Olha, foda-se esse cabrão, foda-se! Desveio na cabeça e desce nas pernas! Desveio na cabeça e levei nas pernas! Vou-te mandar um bilhete na tromba de psiqueira e vais adormecer! Ai, aia, foda-se! Oh, cavalo! Vais morrer, oh, cavalo! Vais morrer... Na jogulada O que é isso? Oh, jeez! O que é isso, mano? Eu vou cortar agora! Eu vou cortar agora! Eu vou cortar agora! Ai, ai! Ai que caralho animal! Ai, jeez! Vou te cortar como um pão! Vou botar a chinada, como um batedor faz! Vou botar a chinada! Vou botar a chinada! Vou botar a chinada! Eu não quero morrer! 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 O que é o adagão?